Dona Izete aproveitou ontem para ficar mais bonita e também adorou o momento relaxante no Lar Santa Faustina. Estou gostando. Aproveitou para ficar mais bonita? Aproveitei. E é gostoso isso? É. O que a senhora gosta de fazer? Eu gosto de lavar louça, fazer café, fazer comida. É sempre bom ter essa visita aqui, né? É, sempre bom. E não foi só ela que recebeu cuidados com a beleza. Essa tarde especial foi proporcionada pela Fundação Cândido Garcia. O curso de Estética da Unipar foi convidado para ajudar nos atendimentos. Hoje a gente trouxe para eles uma massagem relaxante nos pés, com um óleo essencial de lavanda, para deixar eles mais calminhos. Aí a gente conversa com eles também, faz eles darem risada um pouquinho, né? Para fazer esse momento um pouquinho mais importante para eles. E o curso de Estética sempre participa de ações nesse sentido, né? Já a gente sempre recebe o convite da Fundação, a gente vem, os alunos adoram, porque é uma realidade diferente do que tem na Clínica de Estética, né? Então eles conhecem a comunidade externa e fica bem feliz. Enquanto as mulheres pintavam as unhas e recebiam maquiagem, alguns homens se distraíam com um jogo de baralho e uma boa conversa. Ah, eu gosto, eu gosto de participar. O senhor gosta de jogar baralho? Eu gosto. Eu gosto de jogar baralho, eu gosto de jogar baralho, tudo que é jogo eu sei. E para deixar esse público ainda mais feliz, um café da tarde com muita coisa gostosa. Muito gratificante, Romulo. A Fundação, né, essa é uma das missões, né, que a Fundação tem. Vira ao encontro, não só com um café da tarde, mas com uma palavra amiga, com acompanhamento, com os ouvidos atentos, as histórias deles, né? Então é muito importante para a Fundação fazer parte de tudo isso. Quem acompanha o dia a dia desses idosos agradece por eles serem lembrados com tanto carinho. É importante, é importante essas ações, né, que a sociedade se mobilize, né, em vir desenvolver atividades com os idosos, né? Porque eles têm como familiares, muitos deles, né, apenas a sociedade moramense, né? Então faz com que eles se distraiam, né, o lúdico é muito importante, né, eles terem essa convivência, né, com as pessoas lá fora, né? Então tudo isso faz com que eles se sintam importantes, né, e felizes. É com certeza um trabalho muito gratificante, tanto para a nossa família religiosa, quanto para o individual de cada uma das irmãs. É um projeto de misericórdia mesmo, ajudar aqueles que mais necessitam. O Lar de Santa Faustina atualmente atende 66 idosos. E a equipe conta com parceria de mais empresas e voluntários para proporcionar para eles mais momentos de lazer e entretenimento. Muitas das pessoas que hoje vivem aqui não têm família e por isso ações como essa fazem muita diferença na vida delas. Essa programação seguiu de uma forma muito divertida e com direito até a canções antigas, que foram muito bem escolhidas. Eu sou egoísta Eu não quero sentir o sócio Jamais querida Com sentimento Eu sou egoísta Igual a Andorinha Eu passo